Existe alguém esperando por você Que vai comprar a sua juventude E convence-lo a vencer Mais uma guerra sem razão Já são tantas as crianças com armas na mão Mas explicam novamente Que aumenta a produção Uma guerra sempre avança tecnologia Mesmo sendo guerra santa, quente, mono ou fria Pra que exportar comida se as armas não vai ser Vai, vai! Existe alguém que está contando Com você Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra Não é ele que vai morrer E quando longe de casa Feito e conflito O inimigo você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra Que velhíssimas cenas de destruição Não teremos nada com a superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer Vou fazer barulho Vou fazer barulho E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer Existe alguém esperando por você Que vai comparar a sua juventude E convencê-lo E convencê-lo a vencer O senhor da guerra O senhor da guerra não gosta de criança O senhor da guerra não gosta de criança Salve, salve, salve Rio de Janeiro Muito obrigado, valeu Valeu